Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e passando rapidamente para avisar que a data oficial do Discovery Tour em Assassin's Creed Odyssey acaba de ser revelada. Mas antes, já assina o botão do like para dar aquela baita força que só você pode dar, né? E não sendo inscrito no canal, conheça o nosso conteúdo. Gostando, se inscreva! Bom, pessoal, o modo Discovery Tour, resumidamente, é uma ferramenta no jogo que te permite visitar lugares históricos no mapa e aprender curiosidades muito interessantes com até mesmo personagens importantes da história antiga. Vimos pela primeira vez esse modo em Assassin's Creed Origins, né? O game anterior da franquia, onde pudemos aprender muito sobre o Egito Antigo e como já era uma promessa desde o início do ano, teremos também uma versão em Odyssey. Antes que me perguntem, né? Eu não sei se teremos algum brinde, troféu ou skin, né? Após finalizarmos aí o nosso tour. Em Origins, a Senu, a Águia, companheira do protagonista Bayek, ganhava uma skin branca. Era muito bonita, por sinal. Será que Icarus também vai receber isso em Odyssey? Não sei. Mas dia 10, vamos ficar sabendo, caras. Sim, guys! O modo Discovery Tour chega em Odyssey no dia 10 de setembro, semana que vem, para todos os jogadores do game de forma gratuita, assim como foi em Origins também. Infelizmente, eu não terei como fazer aí um conteúdo para vocês no dia do lançamento, porque eu vou estar em viagem com a Dona Onça. Férias, né, galera? Tem que aproveitar também a vida, né? Não só jogar, jogar, jogar. Mas eu sei que meus filhotes aqui estarão já cientes e vão jogar pra caramba. Quem finalizar, já avisa no grupo se teremos ou não algum brinde, tá? Vai ser bem legal. Essas imagens que vocês estão vendo aí são já da versão Discovery Tour em Odyssey, né? E tá me parecendo bem interessante. Já de cara, podemos ver que, assim como no game anterior, teremos como escolher outros personagens. Não vamos só jogar aí com a Cassandra ou o Alex. Provavelmente vão ser outros personagens do jogo, né? Personagens secundários e tal, que vão nos adentrar a esse mundo em Odyssey. Cara, estou muito ansioso. É algo que eu gostei muito no game antigo e eu tenho certeza que muitos de vocês também. Então, já deixem agendado aí e preparem o download. Dia 10 de setembro. Ou, né, talvez não precise nenhum download, não dá pra saber agora, mas talvez só seja liberado do nada, né? Não tem atualização nenhuma. Enfim, fiquem atentos, tá ok? E qualquer novidade trago pra vocês também. Não se esqueçam de ver o último vídeo que nós postamos sobre o maior e melhor glitch do jogo. Que em menos de 5 minutos você vai conseguir todo o dinheiro que o jogo tem, todo o nível que o jogo proporciona. Se você quer, dá uma espiadinha. O link vai estar assim que finalizarmos o vídeo, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais. Vou estar lá esperando vocês, principalmente no Twitter. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho